Energia elétrica no mercado livre. Conheça o preço Collar. Eu sou Rafael Hertzmer, sócio da Interact Limitada, uma empresa de consultoria em energia baseada em São Paulo. O gráfico mostra a enorme volatilidade dos preços publicados pelo spot da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ele variou, nesses últimos 12 anos, entre R$ 10,00 o megawatt-hora até R$ 800,00 o megawatt-hora. Os riscos das variações dos preços livres fazem parte do mercado de energia. A questão central nesse caso é descobrir como alocar o custo desse risco. A forma clássica, através de um preço fixo, o cliente contrata um preço e, na realidade, todos os riscos passam a ser do fornecedor, nesta modalidade. Se o cliente contratar o spot diretamente, ele assume todas as variações dos riscos. O Collar é justamente uma maneira de mitigar esses riscos de uma forma compartilhada entre o fornecedor e o cliente. O preço Collar é definido, basicamente, por um piso e por um teto. Então, na ótica do cliente, quando ele contrata o Collar, se o preço dos potes estiver abaixo do piso, ele paga ao fornecedor o preço do piso. Por outro lado, se o preço dos potes estiver acima do teto, ele também só paga ao fornecedor o preço do teto. Significa, resumidamente, que para o cliente ter a trava do teto, ele oferece um piso para o fornecedor. As grandes vantagens desse modelo são evidentes. O cliente evita a exposição ao risco de preços altíssimos dos potes e o fornecedor, por sua vez, evita a venda de energia por um preço abaixo do piso. Obrigado por assistir a esse vídeo. Aqui ficam as minhas informações de contato. Havendo o interesse de explorar essas alternativas de Collar, eu estou inteiramente à disposição.